Por que tão poucas mulheres na área de TI? É simplesmente uma questão do mercado não valorizar ou porque as mulheres também não fazem por onde conseguir o seu espaço? Eu acho que são duas coisas. A primeira delas é que a gente falou um pouco aqui na minha fala e também na fala da Elisabeth, de que as mulheres nunca acham que elas estão preparadas. Então, quando você fala de tecnologia, muitas mulheres têm medo, acham que é um bichinho e que ela não vai conseguir dar conta daquilo. O que é uma mentira, né? Qualquer pessoa com o mínimo de educação consegue aprender tecnologia. É a coisa mais fácil que existe. Então, esse é o ponto número um. O segundo é que normalmente os homens que trabalham com tecnologia gostam mais de ter participado do seu time. Então, acabam não trazendo para os times mulheres, porque não conhecem, porque se sentem inseguros. Então, essa é uma das grandes razões. Como mudar isso? Muito simples. Primeiro, a mulher tem que ter a consciência de que ela pode, até porque hoje a área de tecnologia sempre foi assim, mas hoje ainda mais, ela é muito valorizada. Então, se você comparar salários de profissões de tecnologia versus outras, ganha muito mais. Por que nós não temos uma mulher interessada em vir para a tecnologia? E aí você olha que, na verdade, essa transformação toda de inteligência artificial, de robôs, e que vão substituir muitas coisas que o homem, eu digo homem, homem e mulher fazem. Imagina o problema ético disso? A mulher é muito mais ética, ela se preocupa muito mais com perenidade. Se nós não trouxermos as mulheres para tomarmos essas decisões na tecnologia, coitada da população, né? Então, o meu convite aqui fica, vamos trazer as mulheres sim. Têm capacidade, sabem fazer e vão fazer a grande diferença na nossa sociedade. Têm capacidade.